TAMBUR Xucalho Falta Vai daí pandeiro Pegue o que tiver, toque o que encontrar Vamos fazer o som, vamos ver no que vai dar Pegue o que tiver, toque o que encontrar Vamos fazer o som, vamos ver no que vai dar A gente gosta de fazer barulho A gente brinca, toque o que quiser tocar Agora vamos lá galera, tocando todos os instrumentos, juntinhos Vamos ver o que vai dar Um, dois, três e... Pegue o que tiver, toque o que encontrar Vamos fazer o som, vamos ver no que vai dar A gente gosta de fazer barulho A gente brinca, toque o que quiser tocar Agora vamos lá, fazendo barulho com a boca e com os instrumentos Olha a música Olha a música Olha a música Tchau